Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao seu Diário Podcast, que começa a partir de agora aqui no Grupo Diário, não falo mais Diário TV, foi tempo que eu começava falando Diário TV, agora muito mais do que isso. Começo saudando os meus amigos, minhas amigas aí de Nova Friburgo, Petrópolis, São José e, é claro, Teresópolis, a nossa casa. Iniciamos hoje nossa segunda entrevista da série com os nossos pré-candidatos a prefeito do município de Teresópolis. Eu começo já saudando a você que participou da primeira entrevista, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua grande audiência mais uma vez. Muito bom saber que você não me abandonou nesses anos todos. Que bom estar de volta aí no Ao Vivo, estar de volta a esse ambiente tão bacana aí nessa relação nossa de tantos anos, tantas décadas. Muito obrigado pelo seu carinho de sempre. A você que foi lá nas minhas redes sociais, deixou mensagem, a gente agradece, a gente gosta. Pode deixar crítica também, a gente gosta de crítica também porque ajuda. Teve uma senhora que falou que o meu cabelo está muito branco. A gente vai ficando velho, não tem jeito. Mas eu acho que a luz aqui do estúdio é que está fazendo isso, não é a idade não, é só a luz. Gilberto está caprichando na luz lá, a gente está ficando com o cabelo branco. Gente, agradecendo mais uma vez também ao Centro Universitário Serra dos Órgãos, a minha casa. Agradeço aqui, em especial, a nossa reitora, a professora Verônica, nosso diretor-geral, o professor Luiz Eduardo, a professora Roberta, nossa diretora. E por ceder o Anderson aqui mais um pouco ao jornalismo. Muito obrigado ao Centro Universitário Serra dos Órgãos, que é nosso parceiro aqui, inclusive, na promoção do Diário Podcast. Como eu comecei falando, tivemos uma ótima audiência na primeira edição, na primeira entrevista da série. E eu já começo respondendo a algumas das perguntas. Para que serve essa série de entrevistas com os pré-candidatos? Para que você, Teresopolitano, conheça um pouco mais quem está se colocando à disposição para participar do nosso próximo pleito e, quem sabe, conquistar uma vaga na frente do Executivo Municipal de Teresópolis. O desafio é grande, então é bom a gente conhecer essas pessoas que vão enfrentar esse desafio grande. Meu convidado de hoje, estava conversando aqui em off, a gente se conheceu hoje, porque, na verdade, a chegada dele à vida pública coincinde com a minha aposentadoria do jornalismo. Então, a gente acabou que não conseguiu ligar uma vida à outra. Mas estamos aqui hoje para falar um pouco para você, Teresopolitano. É o deputado estadual Júlio Rocha, que é o pré-candidato a prefeito do município de Teresópolis pelo AGIR. Júlio, prazer, né? A gente está se conhecendo hoje oficialmente. Na verdade, a gente já vinha se falando. Temos alguns, muitos amigos em comum, na verdade, né? E hoje estão aqui nessa posição de entrevistador e entrevistado. E eu não posso deixar de começar esse nosso bate-papo te perguntando. A gente vai conhecer um pouco da tua vida, né? Evidentemente, já falei que é deputado estadual, com uma expressiva votação. Mas eu não posso começar de forma diferente de não te perguntar o que te motivou, né? A se colocar à disposição para uma luta que não será tão simples assim, né? Na verdade, talvez um grande desafio, talvez um dos maiores aí do interior do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pelo teu sim, né? Na série de entrevistas, já começo agradecendo. E já pode começar aí a se resolver com essa resposta aí, que eu sei que não é nada fácil também. Primeiramente, boa tarde. Primeiramente, obrigado também pelo convite. Sempre gosto de deixar bem claro o meu agradecimento a Deus por me conduzir até aqui com saúde. Nada na nossa vida é fácil. Até porque as coisas que vêm fáceis, a gente não dá valor. Pode ser que... Tem coisas que a gente tem que pensar para falar, porque eu estou tomando esporro. Minha irmã está brigando um pouco comigo, cara. E a gente está ao vivo também, né? É. Eu sou um cara que eu me propus a falar totalmente a verdade e baseado sempre na verdade, vai ser minha direção. Quando a gente fala sobre o porquê de aceitar esse desafio, e primeiramente, muitas pessoas não sabem, não me conhecem. Eu sou nascido em Teresópolis, então eu sou teresopolitano. Morei aqui durante um bom tempo e hoje resido aqui também. Tenho uma casa ali na Cascata Guarani. O primeiro bairro que eu morei também aqui em Teresópolis foi na Tijuca. Então eu amo essa cidade. É uma cidade que para mim sempre foi referência, sempre foi uma referência de saúde. Eu joguei futebol também, sempre vim para cá disputar. Os melhores campeonatos que tinha nessa terra. O Teresópolis sempre foi muita referência em saúde e esporte na nossa região. E hoje, quando a gente olha, o Estado passou um momento com uma condição financeira legal. E isso muitos municípios alavancaram. Sim. E eu falo que é o caso de Cachoeira de Macacu, Guapi, Magé também está alavancando. No areal que é aqui pertinho, com o Gutim, alavancou. Então, assim, eu vi tantos municípios com prefeitos arregaçando a manga e trabalhando. E Teresópolis eu fiquei... Teresópolis não parou. Teresópolis retrocedeu. Essa é a maior verdade. Então, essa vontade de fazer aquela cidade que a gente chegava e entrava, passava por aquele portal e achava uma cidade linda, achava uma cidade bem cuidada. Hoje, a sensação de abandono. Então, realmente, como eu sou um cara que me considero um cara muito trabalhador, aprendi muito com minha irmã ali no município de Guapi, no qual nós pegamos com 50 milhões em precatório. E hoje eu falo que nós temos 150 milhões aplicados, rendendo juros por município. Hoje nós temos um desafio muito grande em Teresópolis, que é um município praticamente falido, com 300 milhões de precatório. Todo mundo que vai pegar esse município, que vai entrar naquela prefeitura, já tem que saber disso para depois não usar isso como desculpa. Entendeu? Então, assim, eu gosto de desafios. Eu gosto de desafio. Tudo que eu faço na minha vida, eu gosto de ser o melhor. Não é sendo soberba, não, tá? Eu vou vir para Teresópolis, se papai do céu abençoar, se a população quiser, eu vou ser o melhor da história. Então, para mim, não tem conversa de... Eu falo naquela câmera e isso pode ser usado contra mim no tribunal, eu falo assim, vou pegar com 300 milhões de dívidas de precatório e vou ser o melhor da história. Então, é desafio. Nossa vida fez desafios. Minha irmã, ela foi vereadora de 2012. Quando chegou a 2022, minha irmã já estava como prefeita. Ela foi vereadora, secretária, deputada e prefeita. Num espaço de 10 anos, ela saiu de vereadora para ser prefeita e passou por todas as etapas. Então, isso é só para quem trabalha de verdade, não é para quem conta história. E quem se dedica também, né, Júlio? Exatamente. Eu acho que você falou uma coisa importante, que é essa questão da dedicação, e é uma coisa que a gente tem sentido falta, né? Você tocou num assunto, que é um assunto que eu sempre gosto de falar, porque é um segmento que representa muitos outros nesse processo de retroceder na história que você acabou de falar e que eu concordo com você, tá? Eu concordo que realmente nós retrocedemos e retrocedemos em diversas áreas, né? Muitas áreas. Que é o esporte, né? Você como ex-esportista, eu também sou ex-esportista. Eu sou de uma época em que Teresópolis tinha muitas referências no esporte. Essas referências, evidentemente, elas não nascem do nada, né? Surgiu do nada aqui um campeão e apareceu aqui um outro campeão de modalidade. Essas referências são construídas. É a escola que dá a oportunidade, é o município com suas escolinhas, são os espaços públicos, são até os clubes, né? São muitos fatores que transformam um cidadão num potencial esportista ou num atleta de alto desempenho. O que você enxerga hoje? Porque a gente não tem mais essa referência, né? Infelizmente. Nós temos, é claro, continuamos tendo os nossos campeões históricos, continuando tendo destaque, mas hoje quase que 100% na iniciativa privada. Não temos nenhuma iniciativa pública, né? Da qual o município seja o detentor dessa ação, que gere esses exemplos, essas forças dentro do esporte. Como é que você enxerga hoje essa situação? Porque eu vou te falar uma coisa. Teresópolis tem escola que a quadra fica trancada com o cadeado. E eu sou de uma época que a gente ia para a escola para praticar esporte, né? E o esporte começa na escola. Como é que você vê essa situação? Falta de professor nas escolas de educação física, escolas com quadras trancadas, algumas escolas sem quadra, sem condição de uso. Como é que você vê isso? Você já parou para pensar em como o poder público pode fazer a diferença nesse segmento? Não sei se você sabe, mas eu sou profissional da área. Sou formado em educação física. Não sabia. Que bom. E tenho MBA em gestão pública. Então a gente sempre vai aprendendo. Como a gente comentou, Teresópolis sempre foi um celeiro de grandes desportistas. E isso a gente não pode negar. Teresópolis também tem um equipamento no Estado que o único município, a única cidade no Estado, sem ser a capital, que tem o Maracanãzinho, é Teresópolis, que tem um Pedrão, que precisou o Vasco vir para cá para reformar aquele espaço ali da cidade. Então, assim, a gente vê a que ponto chegou o abandono. Anderson, vou falar uma coisa para você, bem de coração mesmo. Falar sobre o que está acontecendo em Teresópolis realmente me cansa. Que parece que a gente só está criticando, só está criticando. Então, assim, se a gente for falar de escola, como que a gente vai falar em quadra de qualidade se nem merenda tem? Você entende? Eu posso falar, o meu currículo hoje é baseado no trabalho da minha irmã. Ela tem erros? Tem, bastante erros, mas tem muito mais acertos. Quando a gente vai falar em atleta, hoje, para um município pequeno igual Guapimirim, que ela pegou o município com dívida, hoje nós temos mais de 50 atletas recebendo o Bolsa Atleta. Cada um no seu nível de modalidade, para a gente incentivar. A gente tem a Secretaria de Esporte funcionando a todo vapor e as coisas realmente funcionando. Então, parece que eu não vou chegar aqui, vou ficar só apontando, porque realmente me cansa. Eu acho que se a população, para a população entender um pouquinho do que eu estou falando, é só passar perto de um colégio que tem perto da sua casa. Entendeu? E ver a situação que está, para a gente não ficar aqui chovendo molhado, cara. O esporte é socialização, o esporte é caminho da gente tirar as crianças da comunidade e mostrar um novo horizonte para elas. Porque a partir do momento que você passa todo dia e vê alguém armado na porta da sua casa, você acaba achando aquilo normal. Então, o esporte é o lugar onde muitas crianças só têm o esporte como ferramenta de sair daquela vida. Então, eu sou um adepto do esporte, eu sou da era da educação física, tem muito para se fazer. Hoje você chega ali no campo do Teresópolis, está um pasto, um campo com história. É um estádio, cara. Então, assim, se você for andar por Teresópolis, quando eu falo de Teresópolis, se Teresópolis tivesse parado no tempo, estava ótimo. Teresópolis retrocedeu. Eu quero que chegue alguém, alguém realmente do governo e venha. Traz o prefeito, coloque ele sentado aí na minha frente, para a gente debater as políticas que foram feitas e o que está acontecendo em Teresópolis. Aí eu vou trazendo parâmetros de outro município e pergunto por que não aconteceu aqui e aconteceu aqui. É isso. Hoje, Teresópolis, infelizmente, é mal visto por todo o cenário político e a verdade é que ninguém quer ajudar Teresópolis porque Teresópolis tem um prefeito, desculpe a palavra, soberba, que se acha estrela e acha que não precisa de ninguém. Pois é, esse isolamento é um problema complexo. Eu queria falar um pouco desse teu comentário, que eu acho que também é um pouco da minha opinião também. Eu me sinto desconfortável de falar das coisas ruins da cidade porque tem de aparecer realmente que a gente está fazendo um alarmismo, mas, na verdade, se a gente não discutir efetivamente o que está acontecendo e se a gente não trouxer elementos externos de possíveis soluções a esses problemas, porque não pensem em vocês que os problemas financeiros vividos por Teresópolis vieram do nada. Apareceram aqui, os precatórios não apareceram nessa monta que está aí do nada. Eles são fruto de uma escolha administrativa que fez com que esses precatórios piorassem e piorassem muito. Porque todo cidadão brasileiro sabe que, quando você não paga aquilo que você deve, acontece a cobrança de juros, acontece as correções monetárias, você tende a dever muito mais do que aquilo que você estava devendo inicialmente. Isso é uma conta que todo brasileiro conhece. Não sei se a gestão pública de Teresópolis conhecia isso, mas hoje está se fazendo de vítima e deixou chegar a esse ponto de estar se fazendo de vítima. Então são muitos elementos que a gente precisa efetivamente, por mais que seja desgastante, e para mim é também, me solidarizo contigo nessa dor, porque parece que a gente está fazendo um alarmismo, mas não é. Principalmente quem tem a oportunidade de conhecer municípios vizinhos que fazem muito diferente do que a gente está vendo acontecer aqui. Você citou a Areal. A Areal hoje talvez seja um dos municípios com um desenvolvimento do turismo mais puljante que eu tenho visto nos últimos anos. Não estou falando só do interior do Rio de Janeiro, não, tá, gente? Estou falando de Brasil, de uma forma geral. A Areal hoje recebe visitantes do Brasil inteiro na sua política de incentivo à vinícola, à produção especificamente dessa área. Mas outros municípios, como Miguel Pereira também, que está dando um show lá. Enfim, a gente nem coloca os municípios da região dos lagos, que tem lá os royalties que são bem característicos, mas a gente fala daqui, bem próximo da gente, que está acontecendo. Mas a gente tem que falar dessas coisas, não tem jeito, Júlio. E você citou a questão dos precatórios, das dívidas, que é uma questão muito delicada. A gente tem visto o município postergar, postergar, passar quase que um mandato inteiro sem honrar nenhum dos precatórios e hoje reclamar de sequestro. Você vive uma realidade de fiscalização do erário, que é a tua função, prerrogativa máxima da tua função hoje, que é deputado estadual, representado lá na nossa Assembleia Estadual. A tua função máxima é fiscalizar. Como um fiscalizador do erário, como um fiscalizador, alguém que teve o aval da sociedade para fazer essa fiscalização, ver essa recorrência de não pagamento, de postergações, e levar um município à situação como a gente vê hoje chegar a Teresópolis. Porque você está se colocando ao cargo de prefeito. Então, sei lá, em janeiro de 1925, você foi escolhido pela população de Teresópolis, você vai ter que enfrentar essa situação, inclusive, no teu CPF. O que a gente fala, o prefeito responde no seu CPF, sim, porque ele está imbuído dessa atribuição. Como é que você vê, como fiscalizador, essa situação de Teresópolis? Como é que a gente conseguiu chegar a esse ponto sem que ninguém falasse ou tivesse uma ação efetiva? Anderson, só para a gente ter um dinamismo, é muito ruim para a gente, como entrevistado, e até mesmo para você, como entrevistador, a gente numa cidade tão linda e tão... Falar de coisas ruins. É, concordo. Então, assim, eu sei do problema. Eu não vou chegar lá dentro e falar, ah, peguei esse problema. Eu sei do problema. O problema vem de anos, não foi só da gestão dele, mas na gestão dele se agravou. O que eu falo para você é que eu sei como resolver. Eu sou um cara que eu vejo que uma das minhas maiores qualidades é o relacionamento. Eu sou um cara de bons relacionamentos. E eu sou um cara dependente das pessoas para que me ajudem. Eu deixo bem claro, eu preciso de você. Então, o que vai acontecer em Teresópolis, se for da vontade de Deus e da vontade da população, a gente assumir esse mandato em 1º de janeiro, vai ser que vai entrar uma enxurrada de investimentos aqui. Vai ter muita parceria federal. Isso daí, para você, eu te garanto, que o que eu tenho mais são bons parceiros. E eu vou pegar bons parceiros, e junto com a Câmara, que foi eleita também, para a gente tirar Teresópolis dessa situação. A gente vai vir em outras rubricas para cá, para a gente poder investir, investindo de um lado, tira de outro, paga o precatório, que a gente precisa trabalhar e sair daquele... Eu costumo falar que, quando o prefeito dessa cidade chega em uma reunião, parece que é Alice no País das Maravilhas. Parece que Teresópolis, irmão, é a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro para se viver. É verdade. Porque ninguém imagina, quando você chega e fala assim, o governo lá está com 80%, 90% de rejeição. Ninguém acredita nisso, porque ele é convincente. Mas ele não é um bom parceiro. Ele não é um bom parceiro. Eu vou te dar um exemplo do que é um bom parceiro. Minha irmã, como eu te falei, pegou um município com 50 milhões em precatório, dívida. E, durante todo o mandato dela, ela pegou com uma arrecadação, se eu não me engano, de 270 milhões. E a gente chegou a quase meio bípo de tanto parceiro, deputado, que foi para lá nos ajudar. E chegou na eleição de deputado federal, nós conseguimos contribuir com 10 deputados federais parceiros da cidade. Então, assim, como você é um bom parceiro, eles ajudam o município a crescer, vocês o reconhecem perante o munícipe e o município entrega ele em forma de voto. É isso. E o que é mais justo, porque... E que não é nada feio, não é, Júlio? É preciso dizer para as pessoas que isso não é feio. Isso, na verdade, faz parte do processo democrático. É assim que funcionam as instituições. Sabe o que me levou a vir para Teresópolis? Eu cheguei, vi aquela situação da feirinha, vi algumas outras situações que, para mim, eram vexame, e fui ao gabinete do prefeito. E falei assim, prefeito, eu quero ajudar a cidade. Como deputado? Como deputado. Porque eu tive quase 2 mil votos nessa cidade. E daqui a quatro anos, daqui a três anos, eu vou estar pedindo voto novamente. E as pessoas vão olhar para mim e vão falar, sabe o quê? O que você fez pela cidade? E ele, na pose dele, falou, não, fica tranquilo que tudo meu no Estado está andando. Aí, irmão... Ou seja, negou. Negou a ajuda. Aí eu fui para o campo de batalha ver como estava a situação da feirinha, como estava a situação de uma coisa, de outra. E, na verdade, irmão, não é nada disso. Não é nada disso. Então, assim, Teresópolis hoje não tem um deputado federal que abraça esse prefeito. Não tem. Não tem. Tem até os que gostam do Castelar. Que acabou... Eu não vou falar que sujando a imagem, que fica uma palavra pesada, mas o Castelar tinha uma imagem política, juntou com o atual governo... É o preço. É o preço que está se pagando. Entendeu? Tem a carga do governador do Estado, que está junto e vem algum junto com ele, mas, mesmo assim, não é aquele amor. Se ele viesse sozinho, eu te garanto que ele teria amor de bastante pessoas. A relação também se fosse diferente. Exatamente. Então, ele negou a ajuda. E, hoje, da mesma maneira que ele negou a minha ajuda, eu acredito que ele deve ter negado a ajuda de muitas pessoas. E por isso que Teresópolis está no estado que se encontra hoje. É. Enfim, eu acho que todo cidadão teresopolitano está vendo realmente o que está acontecendo. A gente não precisa ficar chovendo no molhado. A gente pode falar de coisa boa também. Evidentemente, a gente vai falar de coisa boa, porque, assim como o Júlio, eu também sou um otimista. Eu acredito que nós temos boas possibilidades. A parceria e o relacionamento talvez sejam a receita de ouro para Teresópolis sair dessa situação, porque, realmente, estamos isolados em algumas situações, na verdade, em quase todas. E, dentro dessa premissa do relacionamento, e aí vamos falar de coisa boa, não é, Júlio? Porque a gente não está aqui só para falar das mazelas também, até porque elas estão evidentes. A gente tem uma possibilidade aqui de crescimento muito grande. E eu ouço isso. Eu sou teresopolitano, nascido, criado, fiz família, sou avô em Teresópolis. Minha vida profissional se deu aqui na região. E eu ouço, desde sempre, falar que Teresópolis é a cidade com potencial do turismo, com potencial disso, potencial daquilo, e a gente não consegue sair do potencial para a ação efetiva. O que você pensa para que a gente consiga, efetivamente, usar todo esse potencial turístico que a gente sabe que a gente tem? Imagina, subir a serra maravilhosa, chegar aqui com o clima maravilhoso que a gente tem, uma estrutura e pessoas maravilhosas, que eu acho que é o nosso grande trunfo, é termos pessoas maravilhosas na cidade. O que você acha que a gente pode fazer, efetivamente, para sair desse plano do potencial e efetivamente virar uma cidade que aproveita esse potencial? Não sei se você sabe, eu sou presidente da Comissão de Turismo na Alerje, também sou vice da Comissão de Turismo com Deficiência. Não sabia da sua formação de Educação Física, de verdade, juro. Mas você é presidente. E, assim, Teresópolis não tem o potencial, Teresópolis já está pronta. Porque, para a gente falar de turismo, a gente precisa da iniciativa privada. E hoje a iniciativa privada já apostou em Teresópolis. Hoje nós temos uma grande qualidade na hotelaria de Teresópolis, hoje já investiram. A gastronomia de Teresópolis hoje também está muito à frente. Então, o turismo de Teresópolis já está pronto. Já está pronto. O que eu falo é que ninguém sai... Vou te dar dois exemplos, quando a gente vai para Miguel Pereira. O português, meu irmãozão, ele pegou, passou, viu um barranco e falou cara, aqui vai ser o Parque do Dinossauro. Ele inventou aquele negócio... Ah, tá, tem uma rua aqui, eu vou fazer a rua... Ele ficou inventando. Teresópolis não precisa inventar nada. Já está pronto. Já está pronto. Teresópolis hoje, o único problema é aquela... É a cara do abandono da cidade. Vou te dar um exemplo. Eu, toda vez que vinha para Teresópolis no Natal, a cidade era linda. Esse ano a população saiu de Teresópolis para ir para Guapi. Para o Natal de Guapimirim. Eu fui, né? Eu fui, porque estava realmente lindo. Então, é isso. É só a gente fazer... Decoração, iluminação, limpeza... É isso, cara. É cuidado, é amor. Sabe, o que falta em Teresópolis é amor. Sabe? Por mais que a casa seja simples, se tem alguém que tem amor, vai deixá-la limpinha, bonitinha, para receber as pessoas. Ninguém vai para uma cidade que está largada, para uma cidade que está abandonada. Teresópolis hoje continua recebendo os turistas, mas de uma forma diferente. Muitos turistas vêm como sitiantes, ficam dentro dos seus sítios, aproveitando a temperatura... Sítios, condomínios... Exatamente. Aí, quando você vem para cá, para o centro da cidade, você pega a situação de abandono. Então, o Teresópolis está pronto. Aí, quando você fala, ah, Júlio, o que falta? Vamos lá, você chega na entrada da cidade, o primeiro ponto de receber os turistas ali, está tudo degradado. Aí, você vai passar ali pela feirinha, parece um campo de guerra. Sério, você vai com as suas crianças ali, a obra, tudo, pedaço de pau, ferro, tudo ali. Não está amistoso. Aí, você vai para a piscina olímpica, não, que é a Praça Olímpica, porque a única coisa de olímpica que tem ali é a piscina, quando chove que enche. É, sério, então, assim, você vai passando, você passa pelo centro de Teresópolis até... Pô, Teresópolis sempre foi muito bem... Como que fala as plantações ali, quando você fala o paisagismo. O paisagismo, sim. Sempre foi tudo muito bem feito. Até isso, cara, nem os meus fichos estão pintados. É verdade. Aí, eu vou falar para você, pegando um gancho, se o centro está assim... Imagina os bairros periféricos, não é? Imagina como está o interior. Imagina como está a periferia. Verdade. Então, é isso, está abandonado, está largado. E o que eu venho para cá é com aquele sentimento, eu vou arregaçar a manga, eu vou trabalhar. Eu vou ensinar ele a trabalhar, é isso. Ele teve seis anos e não fez. Eu, em quatro anos, vou fazer cinco vezes mais do que ele fez. É. Eu fico feliz com isso, mas eu não sei se... Cara, desculpa, desculpa, desculpa. Eu não vou fazer cinco vezes mais do que ele fez, não, porque cinco vezes nada é nada. Então, desculpa, gente. Não, eu fico feliz com essa tua constatação, com essa tua vontade, mas eu não acredito que ele esteja aqui para acompanhar. Também não. Vai estar em outra. Enfim, eu nem sei se é tão ruim para a cidade, não. Eu acho que até é bom. Bom, você que está em casa, você já sabe que eu sou um pouco ácido com relação a isso. Não é porque eu fiquei mais velho que eu vou deixar de agir dessa forma, continuo, continuo com as minhas críticas, continuo com o meu posicionamento firme e continuo sempre posicionado em defesa do cidadão teresopolitano. Júlio, eu recebi um comentário, estava no supermercado lá fazendo compra com o meu neto, e aí teve uma senhora que me parou e falou, Anderson, pergunta lá para os candidatos, nem falou um especificamente, não, pergunta para os candidatos como é que a gente vai fazer para resolver essa situação aí dos potes. que a gente não tem como a gente não falar disso, Júlio, porque a precarização do serviço público através do mau uso de um programa que foi feito para outra coisa que não empregar as pessoas, como está sendo feito. E aí eu queria pegar essa pergunta dessa telespectadora, que falou com muito carinho, inclusive, porque você está se colocando à disposição num processo, entendo eu, de profissionalização da gestão, que foi o que a sua irmã fez. Tive a oportunidade de entrevistar a sua irmã, inclusive, como secretária de turismo lá de Guapi, há muito tempo atrás. Quer dizer, parece que foi muito tempo, mas tem pouco tempo isso. E ela já falava dessa questão da profissionalização, não, a gente está investindo aqui em contratar pessoas profissionais para a área. Você, evidentemente, está falando dessa mesma forma, mesmo que não seja diretamente, mas indiretamente está apostando nessa profissionalização. E aí o desafio é, como é que eu vou apostar nessa profissionalização se eu tenho ali um verdadeiro conglomerado de pessoas dependentes dessa máquina para esse mínimo que o programa Operação Trabalho oferece e essa precarização do serviço. A gente tem hoje um servidor público envelhecido, cansado, prestes a se aposentar, anos sem um concurso público, e essa elevação dessas contratações temporárias e contratações de forma precária. Você como um defensor do erário. Como é que você vê essa situação, Júlio? Porque você deve concordar comigo que como é que você vai colocar uma casa para funcionar se as pessoas que lá estão estão cansadas, motivadas, ou não têm preparo para fazer aquilo, que é a grande maioria contratada hoje nessa modalidade. Eu aprendi uma coisa com minha irmã e com muitos políticos no estado do Rio de Janeiro. Quando você trabalha durante três anos direto, diretos, ininterruptos, você não precisa trabalhar igual um desesperado no último ano e nem fazer doideira. Então, assim, essa dúvida e esse pensamento dessas pessoas está se levando por quê? Porque o pote está sendo utilizado de uma maneira o toma-lá-da-cá. Realmente o toma-lá-da-cá. Por quê? O prefeito passou quatro anos sem atender vereador, sem ouvir as demandas, sem conversar, sem nada. Hoje ele pegou meia dúzia de vereadores, deu os potes para os vereadores, eles, em cima disso, estão fazendo a politicagem e estão empregando de forma desordenada. Então, a resposta está aí bem... Está na constatação. Está na constatação. Por quê? Ele não trabalhou, ele precisa, ele quase foi caçado, ele precisava compor. Sim. Ele compôs com o quê? Com os potes. Com os potes, com secretaria. Então, assim, fazendo um mau uso da máquina pública. Então, não tem uma receita de bolo. A partir do momento que você ganha uma eleição, que você traz todo mundo e coloca em todo mundo a responsabilidade de governar, você não precisa fazer doideira e você não precisa barganhar nada. E quando você começa a trabalhar, um exemplo, bem claro. Minha irmã hoje lá é candidata a prefeita à reeleição. É pré-candidata a prefeita na sua reeleição. Hoje, se os vereadores lá, e você pode pegar qualquer um de lá, se eles forem para a rua, eles ainda querem ir para a rua com minha irmã do lado. Porque facilita eles pedirem voto, porque o governo foi em parceria, todos juntos. Agora, lá, todo mundo está em uma direção só. Aqui não. Imagina a carga que é um vereador hoje, da situação, ir para a rua pedir voto para ele e falar que está com o prefeito. Tem alguns bairros que eu nem aconselho a fazermos isso. Cara, é fazer um teste, sabia? Pega o prefeito e vai andar com ele ali na calçada da fama um dia. Não acho. Vai ouvir a população. Verdade. Sério. Então, pelo amor de Deus, gente, eu não quero falar... Tanto que eu tenho todos os adversários aqui, eu falo de nome de um em um. É Castelar, é Maurílio, é Tricano, é Léo. Cara, todo mundo dentro da tua filosofia de trabalho, está todo mundo aí e admira todos. Não tem um ar para falar de ninguém, cada um com suas ideias e eu aqui com a minha, com suas propostas. Respeito todos. Mas o prefeito, que eu nem disputo, que eu não teria que nem estar falando o nome dele, porque não me ameace nada. Verdade. É muito ruim. E, assim, eu venho trabalhando nas minhas pré-campanhas fazendo o discurso da conscientização do voto. Muitas pessoas falam para mim, Júlio, o que você vai fazer? É um exemplo que eu vou te dar com a Águas da Imperatriz. Sabe o que eu falo? É problema teu. Aí ele fala, por quê? Eu falo assim, porque você votou, você deu a caneta para ele responder por você. Só isso. Claro que eu vou brigar, vou fiscalizar, vou botar em cima, eu não vou ser um parceiro dela, eu vou ser um fiscalizador dela. E eles vão me ter, sério, não quero como amigo, não. É como inimigo número um. Não é só ele, não, tá? É ele, vai desde o São José, o HCT, até que todo mundo. Por quê? Porque eles fazem Teresópolis hoje de reféns. O que o HCT e o que o São José faz hoje com a população de Teresópolis é uma covardia, e essa covardia parte de um princípio que o prefeito também não vai lá e não se posiciona, aí fica refém. Então, hoje, eu estou aqui, realmente, de cabeça erguida, andando pela cidade, não fazendo trato com ninguém, igual minha irmã fez lá embaixo. Não fez trato com ninguém, e ela pôde fazer o governo dela. Ela pagava X de um contrato, desceu o contrato. Pagava X no outro, desceu no outro. Por quê? Porque está em cima. Então, é isso. Então, se eu tenho que pedir alguma coisa, é para o São José, é para o HCT, é para a Águas da Imperatriz trabalhar para eu perder a eleição. Porque, se eu ganhar a eleição, essa sacanagem deles vai acabar. Falando um pouco dessa questão da relação com a Câmara, você é um legislador, e a gente tem aí, em certos momentos, você citou um exemplo disso, em que o Executivo acaba se confundindo com o Legislativo. Na verdade, nossa Constituição, o texto constitucional fala de harmonia entre os poderes, não fala de confusão entre eles, aglomeração entre eles, em defender o mesmo interesse político. Na verdade, é em harmonia. E o Poder Legislativo Municipal tem como prerrogativa máxima a questão da fiscalização. Ainda mais até que a dos próprios deputados, que tem a questão legislativa também muito forte. O vereador, em si, se preocupa mais até em fiscalizar do que efetivamente fazer leis, porque tem uma série de limitações. E a gente pode dizer que a gente chegou a um momento delicado, como a gente chegou hoje, do ponto de vista das contas públicas, muito por conta do abrir mão dessa fiscalização. Você acha que um chefe do Executivo precisa buscar esse entendimento, mesmo que com a oposição, para que os objetivos comuns não ultrapassem essa questão da relação da harmonia e virem isso que você falou, essa confusão entre os poderes. E como é que você vê a experiência da tua irmã lá? Porque a gente tem uma Câmara que trabalha junto em Guapio. Você acabou de falar e é efetivamente o que acontece. Como é que a gente consegue chegar a esse ponto? Mesmo tendo a necessidade do poder legislativo de fiscalizar o Executivo. Quando eu falo que estou extremamente preparado para ser prefeito em Teresópolis, minha fala vem muito direcionada a isso. Vou falar um pouco sobre a Assembleia Legislativa. O Estado do Rio de Janeiro passa um momento como a cidade de Teresópolis e não na mesma proporção. Porque o Estado do Rio de Janeiro, se não houver um alinhamento da dívida federal, vai quebrar. E muitas das vezes, quem nos ajuda na elaboração de qual maneira nós vamos sair disso, até quem ajuda mesmo o governador, se chama Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Que é um deputado de oposição. Mas que tem uma experiência longa com orçamentos. É isso. É isso. Você entende que mesmo sendo oposição, a gente quer o bem do Estado? Sem dúvida. Então, aqui, mesmo sendo oposição, a gente vai querer o bem da cidade. Porque eu, sendo prefeito, não vou ser melhor do que ninguém. Eu tenho certeza que se eu fosse prefeito e o Léo estivesse na Câmara de Vereadores assim como está agora com o Klaus, nós teríamos juntos resolvido o problema de Teresópolis. É isso. Eu não vou resolver o problema de Teresópolis sozinho da mesma maneira que a Câmara de Vereadores não vai resolver. Uma briga é ruim para todo mundo. Quem saiu perdendo na briga de Klaus com a Câmara foram os dois. Ninguém ganhou. E eu tenho certeza, eu uma vez ouvi de um vereador dessa cidade, até que está no mandato, que ele só foi atendido, ou que ele só esteve com o prefeito da cidade por duas vezes. Então, aí você vai entendendo aonde está o diálogo. O Léo é um cara extremamente inteligente, é um cara que pode somar muito para o governo. Você tem que saber se valer das capacidades do mesmo que você seja o seu adversário, tem hora que você tem que pensar na cidade. Ele poderia ter ajudado muito. Então, quando a gente fala lá em Guapi, a minha irmã, ela elegeu quatro vereadores e entraram cinco na oposição. Hoje estamos todos juntos, caminhando de mãos dadas, e o município só vem crescendo. Então, a minha posição aqui é de uma maneira bem clara, é ter diálogo com a Câmara. Não é para eles deixarem de me fiscalizar, não. É para a gente achar uma saída para esse buraco que o município se encontra. Até porque o gestor inteligente é aquele que pega essas fiscalizações e essas críticas e toma como um impulso para as ações futuras. Então, quem está de fora nessa relação enxerga muito mais as fragilidades do que quem efetivamente está ali vivendo na bolha e presos ali aos tapinhas das costas que normalmente a gente acaba recebendo quando os interesses não são os interesses comuns. Júlio, continuando falando de coisa boa, a gente está caminhando já para a etapa final da entrevista, passa rápido. Quando o papo é bom, passa rápido. A gente tem aqui algumas potencialidades, falei do turismo, falei do esporte, mas a gente não tem como deixar de falar do nosso campo, da nossa região agrícola, dos nossos produtores rurais. Teresópolis tem uma representatividade estadual na sua produção, principalmente de folhosas, absurda, as pessoas não têm muita dimensão. Ouvem falar um pouco de como é, mas não têm essa dimensão. a gente sabe que é extremamente expressivo, mas a gente tem uma realidade hoje no campo que é uma realidade que não é só de Teresópolis, acontece em quase todas as regiões do país que tem essa característica, que é a evasão, que são os jovens que não escolhem ficar no campo. A gente tem muito isso. Teresópolis tem uma característica que o jovem deixa de investir na produção agrícola e tende a investir em logística, por exemplo. Ele compra o caminhãozinho dele e vai trabalhar com logística, entrega e tudo mais. Só que se a gente caminhar por esse caminho, a gente vai, em algum momento, ter uma dificuldade dessa mão de obra qualificada e tudo mais. Enquanto legislador, enquanto prefeitável, pré-prefeitável, como é que você vê essa problemática que nós temos? Nós temos uma região produtiva muito grande, pulsante, com grandes empresas atuando, empresas inclusive de características nacionais, com grande capital, grande aporte, mas com essa primazia ainda da agricultura familiar, tendo essa dificultante, que é como é que a gente vai prender esse jovem teresopolitano que tem lá na segunda, terceira geração de produtores ali na tua terra. Como é que a gente prende esse cara no campo? Eu vejo uma problemática boa. É, porque eu estou vendo que os jovens estão pelo menos pensando em crescer. Então, quando a gente vê eles saindo do campo para galgar algo maior, a gente fica feliz. Claro que a gente vai perder a mão de obra do campo. Legal. E muitas das vezes acontece também do jovem ir tentar não conseguir e voltar. E voltar, isso é verdade. Então, eu acho que a gente... Eu acho, não, tenho certeza que a gente tem que melhorar a condição de trabalho. Melhorar a condição de trabalho é tudo. desde as estradas, porque foi o que eu falei para você, uma coisa é você trabalhar durante quatro anos. Hoje, o que eu vejo são máquinas desesperadas passando para baixo e para cima, acertando as ruas, cara. Usina de asfalto toda. Esquece, cara. Vou falar, olhando para aquela câmera. Para que está feio, cara. É. E esses dias, sabe o que eles estavam fazendo? Porque a gente... Eu estou bem contido. Eles estavam pegando essas sobras de asfalto da Eco Rio Minas e deixando guardada em um local para quando chegasse perto da eleição... Despejar. Despejar. Então, é sobre isso, cara. Quando você, que é um produtor, você vê que você passa três anos zurrando, sem incentivo, sem nada, e quando vai chegando a época da eleição, o vereador Anderson, joga uma biquinha corrida aqui para mim. É. São dois mandatos que não... Assim, de uma forma bem clara, Anderson. Assim, você tem sua linha, você... Mas, assim, tirando a parte política do teu coração, me fala uma obra que foi feita em seis anos de relevância, uma obra feita pelo governo municipal. Não tem nenhuma. Nenhuma. É sobre isso. Você entende? Então, eu queria sentar... Tirando calçada? Não, o empresário da calçada foi embora porque não pagaram ele. Ah, então, nem as calçadas. nem as calçadas. Então, assim, falando de uma maneira bem clara, nada. Nada. Eu quero ver um debate esse ano. Por que eu vou debater com o Tricano? Por que eu vou debater com o Léo? Por que eu vou debater com o Alex, que é um cara bom para caramba que eu gosto dele? Até porque o Alex não vai poder mostrar o seu melhor potencial nessa caminhada, porque se ele for mostrar o melhor potencial dele, ele vai ter que arrebentar o governo. Então, vai ser ruim até para ele discutir sobre políticas públicas. Então, assim, o que eu vou debater com esse caminho? A gente até espera organizar um debate, sabe, Júlio? A gente espera. Mas eu não gostaria de convidar o prefeito para participar, não. Eu gostaria, cara, que pelo menos tudo que ele fala, uma coisa que ele vem aqui no teu podcast, ele vai contar a Alice no País das Maravilhas. Aqui não vem, não. Ele foi no podcast esses dias. Já aviso que não vem. Ele foi no podcast esses dias. Pelo menos comigo não vem. Eu nem ouço a entrevista dele, porque... Mas depois eu fui no podcast e falei, cara, coloque ele pelo menos aqui um dia comigo, com o Léo, com o Alex, com todo mundo sentado. Para fazer essa... Vamos fazer, tipo assim, um bate-bola organizado, cada um... Para você falar, para você falar para a gente que a gente está mentindo. Para você falar para a gente que você fez alguma coisa. Entendeu? Coloca assim. Coloca aí, tipo, papo super democrático e tal. Coloca assim na mesa. Mas ele vai te entregar um jornalzinho que tem tudo lá no jornal. Não, eu vou... Ah, não posso falar. O que eu vou fazer é que é surpresa. Espera. Está vindo uma boa para vocês aqui. Isso aí. Está vindo uma boa. Olha aqui. Olha para mim. Eu... Não pode falar. Está vindo uma boa. Não posso falar. Surpresa, gente. Ô, Gilberto, eu achei o companheiro aqui para as nossas críticas. Dá o convidão. E a partir de... que vai chegar agora, quinta-feira, gente. Quinta-feira vai chegar o meu gabinete. E esse gabinete a gente vai percorrer todo o estado. Vai ter o cafezinho com o Júlio Rocha. A gente vai estar na praça com uma caixa de som e com o meu gabinete tomando um cafezinho com vocês. E a gente vai falar sobre a política da nossa região. aí o povo vai sentar ali naquela minha mesa e vai falar o sentimento dele. Vai ter o cafezinho com o Júlio Rocha a partir de sexta-feira que vem. Legal, não é? Te convido para tomar um café na hora que estiver passando. Adoro café e adoro papo. Então, aceito o convite. Aceito o convite. A gente tem aqui uma preocupação, Júlio, de traduzir para as pessoas e de levar até as pessoas nesse momento de pré-candidatura. na verdade, ninguém ainda é candidato. Nós temos as convenções partidárias que vão definir efetivamente quem é ou quem não é candidato. É só a partir desse momento em que a gente pode dizer candidatura? Nesse momento, não. Então, nessa proposta de entrevistas com pré-candidatos, a gente precisa focar mais nas questões de motivações pessoais, nas questões relacionadas à tua relação com a cidade. Foi um pouco o que a gente está conversando aqui. e o que eu tenho procurado fazer. A gente não tem intenção de buscar aqui propostas de governo, nem trabalhar. A gente vai ter um momento para isso. Claro. Quando passarem as convenções, nós vamos repetir as entrevistas aqui. Já te convido, Júlio, você já como candidato escolhido, se isso acontecer na convenção, a voltar aqui para a gente bater um papo. Mas, nesse momento, a gente está preocupado mesmo em traduzir quem é o cidadão, Júlio Rocha, que quer ser, pretende ser o chefe de executivo no município de Teresópolis. Então, espero que você tenha aproveitado um pouco desse nosso bate-papo. E a gente... Eu queria finalizar um pouco desse bate-papo falando da tua relação com a tua família. Como é que a tua família... você já vem de uma vida política, você ocupa um cargo político. Então, talvez você já tenha trabalhado isso de forma melhor. A tua família vem da classe política, você já tem a experiência de alguém na tua família que comanda um executivo. Mas como é que é a tua relação com a tua família? O que a tua família vê do fato do Júlio Rocha poder ocupar a cadeira de prefeito de Teresópolis a partir de janeiro de 25? Minha família é a base de tudo. Tudo começou no meu pai, minha inspiração, a inspiração da minha irmã e do meu irmão é toda no meu pai, um cara que começou carregando caminhão de lenha e chegar onde ele chegou com três filhos hoje na política, eu, a Marina e o Marlon e minha irmã Paulinha também trabalhando junto com a gente. Então, minha base hoje é minha família. Ter meu filho Pedro, que é o amor da minha vida, no qual eu divido o meu tempo, do meu trabalho com ele também. Então, a família hoje tem importância muito grande e nós somos muito cobradores um do outro. A gente se cobra muito. Então, é por isso que tem dado certo. A gente não é uma família de bater um nas costas do outro e falar que está tudo certo. A gente se cobra muito e a receita do sucesso da vida pública da minha irmã, do meu irmão e a minha é baseada na família que foi feita em um alicerce muito firme. Entendeu? Então, assim, a minha família hoje é a minha base, a minha família hoje é a minha inspiração, tudo que eu faço hoje, hoje eu quero trabalhar. Hoje eu trabalho pelo Estado, eu trabalho pelas pessoas com deficiência, eu trabalho muito e eu quero trabalhar mais ainda pela população de Teresópolis e eu quero que chegue amanhã e meu filho tenha orgulho do que eu fiz. Na vida se apaga tudo, só não apaga a nossa história. Então, eu quero construir uma história aqui em Teresópolis. e Anderson, eu queria responder uma pergunta aqui que eu acho uma pergunta muito interessante. O Austin Marinho, boa noite, se soltar esse candidato sem GPS no Rosário, ele sabe voltar para Guapi? O Austin, eu vou falar, se me soltar sem GPS no Rosário, é capaz realmente de eu me perder, mas tem tantas pessoas que conhecem o Rosário com uma palma da mão e nunca fizeram nada por lá, né? Então, pode ter certeza. que eu mesmo sem conhecer vou fazer muito mais por aqueles que conhecem e convivem com vocês. De uma maneira bem clara. Legal, as pessoas participam. Não, e as pessoas participam, falam, e tem que falar mesmo. Ah, veio de fora, e eu falo de uma forma bem clara. Morei em Teresópolis, nasci em Teresópolis, e estou residindo em Teresópolis hoje, mas eu acho que... Mas você também tem uma história fora de Teresópolis. Exatamente. Não, eu ia falar, Anderson, muitas das vezes, como você falou do agricultor que ele pega e está saindo para trabalhar hoje e está voltando, pessoas que moram, nasceram em Teresópolis, que saíram para ganhar vida fora e voltaram, não te faz menos teresopolitanos do que os que moram aqui. E eu falo também que muitas das vezes um filho adotivo, ele é aquele que fica no final da vida com o pai muito mais do que um filho biológico. Então, mesmo sem eu conhecer cada canto, igual as pessoas falam, eu tenho certeza que eu vou fazer muito mais do que aqueles que conhecem cada canto da cidade. É, uma coisa não é a condição da outra, com certeza concordo contigo e as pessoas têm a liberdade, evidentemente, de ter as suas opiniões. Por isso que quando eu vou para qualquer podcast, qualquer entrevista, eu falo, pergunta o que quiser. Uma coisa que eu não tenho é medo de perguntar. Aqui tinha várias perguntas bonitinhas, mas eu vou lá na espinhosa, porque é para ver que a gente realmente não corre de pergunta. Muito bom, Júlio, muito bom. Eu falei dessa questão da família, eu tenho perguntado isso também, gente, porque eu falo isso com muita propriedade, porque eu falo isso já há muitos anos, quando a gente chega nessa época de cenário eleitoral. Se a gente não tiver pessoas, boas, preparadas, capacitadas, se colocando à disposição num processo eleitoral, a gente não tende a produzir melhor ou produzir melhores políticos. A gente precisa de pessoas boas, capacitadas e com experiência, se colocando à disposição aos cargos públicos, à disputa por um cargo público. não se cunha a um bom político do nada, é preciso ter experiência, é preciso ter vivência, participação, formação, estou falando de formação formal mesmo, concordo 100% com isso, trabalho com isso, tenho que concordar também, imagina se eu não concordasse. Mas, de qualquer forma, a gente precisa enaltecer esse lado do préstimo dessa pessoa à sociedade. estou me colocando à disposição. Então, a gente tem que valorizar esse lado também. Por isso que eu tenho perguntado muito da família, porque a família tem papel preponderante, porque a gente tem muitas pessoas boas que poderiam produzir muito no poder público e que não o fazem ou não se colocam à disposição porque a família não quer e a gente sabe da disposição, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe o quanto a família reativa a essas ações. O Júlio está rindo ali, deve ter mais alguma espinhosa. Agora eu tenho uma pergunta para eu te fazer. Vamos mudar o cenário aqui. Agora eu sou o entrevistador, você é o entrevistado. Vamos lá. Meu amigo Anderson Duarte, eu gostaria de saber se você vai entrevistar Carlos de Martins. Como que está essa questão do PL vendo pelas entrevistas? Eu já falei aqui e vou falar de novo. Quer dizer, eu falei e respondi a pessoa. A gente tem uma fala, a gente está no momento de pré-candidatura, correto, Júlio? A gente está no momento de pré-candidatura. A gente não está falando de candidato. Vamos tirar dúvidas do pessoal. Estamos no momento de pré-candidatura. Nosso objetivo aqui é trazer pré-candidatos para falar um pouco da sua relação com a vontade de ser candidato. Só. Não estou falando de propostas. Você falou de alguma proposta do governo? Eu te perguntei alguma coisa? Temas polêmicos da cidade? Não. A gente está falando da vontade, do elemento volitivo dele de ser candidato a prefeito. Só isso. se a gente tem um partido que fez um lançamento oficial de pré-candidatura. Tem o presidente regional do partido falando que a candidatura é aquela. A pré-candidatura é aquela. Eu vou fazer aquela entrevista. Não cabe a mim. Imaginem se nós fizermos aqui, por exemplo, abrir a todos os candidatos a vereador da cidade. Não há possibilidade. de uma maneira muito clara. Sejamos razoáveis. Sejamos razoáveis como eu sempre fui em toda a minha carreira a respeito às pessoas que estão perguntando aí. Conheço inclusive o Carlos, uma pessoa que eu gosto. Já o entrevistei inúmeras vezes na sua função de gestor público e pronto. Agora, a questão da entrevista é preciso ter, no mínimo, algum tipo de indicativo partidário para que eu possa entrevistar o Júlio Rocha aqui como pré-candidato. Assim como eu fiz com o Beik e com o Pissol. Na entrevista do Beik com o Pissol, a diretoria estadual e municipal estava toda aqui no estúdio. Da mesma forma. Então, se eu tenho hoje um lançamento de pré-candidatura e um presidente regional do partido falando dessa temática que é o que a gente tem lá com o presidente lá, o Altineu Corte falando, por que não fazê-lo? E a gente está fazendo. Então, não é razoável. Vamos finalizar isso, Júlio. Vamos finalizar. Se o meu amigo Carlos, que é uma pessoa que eu gosto de verdade, alcançar a posição em convenção partidária de candidato do PL, beleza, a gente vai se encontrar no segundo momento. Mas, neste primeiro momento, o pré-candidato que vai passar aqui é o Alex Castelar, que é o que foi que participou da ação e tudo mais. Então, assim, sem polêmicas, sem pressões externas. a ideia é ouvir os pré-candidatos. Vamos ouvir todos os pré-candidatos? Não, não há tempo hábil para isso. Então, a gente vai fazer a partir das referências partidárias. Qual é a obrigação nossa, Júlio, para fazer isso? Nenhuma. Zero. A gente está aqui dentro de um órgão de comunicação estabelecido, com três décadas de história. A gente não precisa provar nada para ninguém aqui. Nada para ninguém. E a gente não tem que estar à disposição da vontade de todas as pessoas. Então, espero que as pessoas compreendam essa nossa escolha. É uma escolha nossa, editorial, e a gente vai seguir com ela. Se porventura o meu amigo Carlos for escolhido em convenção, terá a oportunidade de fazê-lo lá na frente, assim como o Júlio também terá essa oportunidade. Não é, Júlio? Não, falei assim, mas também a gente tem que abrir o espaço para todos, para não ficar essa discussão na internet. É bom deixar bem claro e acaba confundindo a cabeça. Se o presidente nacional do meu partido hoje, falando nacional que acaba que é estadual, ele falou, pô, eu sou candidato do Agir. Aí se chegar outro, ah, não, eu sou pré. E falar mais 30 pessoas que é pré aqui, a gente não vai ter a objetividade necessária. Não tem coerência. Então, espero que o bom senso prevaleça entre os comentários. Eu não respondi ninguém lá nas redes sociais, porque eu acho que não é para ficar respondendo nas redes sociais. O próprio Carlos não me perguntou nada em nenhum momento, então estou tranquilo com relação a isso. Estou mais tranquilo ainda porque é uma decisão institucional partidária e a gente tem respeitado aqui a todos os partidos. Da mesma forma que a ordem dessas entrevistas. O Júlio está aqui de prova. Quantas vezes a gente remarcou essa entrevista, Júlio? Um monte de vezes. Ele é um deputado estadual, gente. Ele tem uma agenda corrida. Hoje se reuniu com o Fê Comércio, se reuniu com um monte de gente. Está aqui conversando comigo hoje no final da noite. Então, assim, essa adequação da agenda, não tem nem questão de... Ah, o candidato exigiu que a entrevista dele fosse no dia tal. Besteira, balela. Gente, há quantos anos que a gente se conhece, né? Quanto tempo que eu estou aqui botando a minha carinha um pouco mais envelhecida hoje à disposição de vocês, né? Então, assim, vamos parar com isso, vamos parar de besteirinha e vamos ao nosso objetivo, que é levar a você, Teresopolitano, as vontades, as inspirações e as histórias das pessoas que estão se colocando à disposição. Gente, uma dessas pessoas que passou por aqui ao longo dessas entrevistas estará sentado na cadeira a partir de janeiro de 25 com um tremendo pepino nas mãos. A gente precisa ajudar. E o fato de eu ter saído da minha aposentadoria para estar aqui hoje é porque eu quero ajudar também com o que eu sei fazer, com o que eu posso fazer, com o que o Grupo Diário tem feito há tantos anos e que eu pude contribuir uma parte dessa história tão grande, tão bonita que o Grupo Diário tem aqui na região e na cidade em especial. Então, espero que o respeito mútuo que nós temos continue e eu espero que você aproveite tudo que tem sido falado aqui. E aproveite de verdade para pegar o que é bom, pegar o que é ruim. E vou dar uma dica para você. Aproveitar que o Júlio está aqui. O Júlio é extremamente ativo nas redes sociais. A gente acompanha, inclusive. Segue ele lá nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida de alguma coisa, alguma coisa que te incomodou aqui na resposta do Júlio, vai lá na rede social. Ele vai te responder. Fique tranquilo. Não tem fake lá. Não tem máquina a responder. Não tem nada. Tem um cidadão, um cidadão fluminense que tem hoje um cargo de importância que vai te responder. Da mesma forma, os outros candidatos. E da mesma forma, o meu também. Está lá. Está à tua disposição. Entra lá no meu Instagram. Pode mandar a pergunta lá que eu estou à disposição de vocês. E não esquece de seguir a gente que a gente gosta, de seguidor. Pode seguir. Não tem problema, não. Vai fazer pergunta? Pode fazer. Mas segue a gente. Isso aí. Júlio, para finalizar, eu quero te agradecer demais a tua disponibilidade. Vou fazer aqui um... Vou entregar o Júlio aqui nos bastidores. Chegou aqui, estava recebendo uma massagem nas costas ali, coitado, que está todo travado. Ele está até meio assim, porque foi um dia realmente extenuante. Agradecer a tua disponibilidade, agradecer a tua simpatia. Sempre que a gente entrou em contato contigo, você foi sempre muito solícito. Às vezes que a gente precisou remarcar também, você entendeu e percebeu da importância. Agradecer ao teu partido também por essa disponibilidade. Agradeça lá ao teu diretório municipal, ao teu diretório estadual por essa disponibilidade. Te convidar para a próxima etapa desse projeto, que será já pós-convenções. Espero que a gente volte a conversar aqui. De preferência, você e seu vice. A gente faz um bate-papo aqui dos dois. Quem sabe a gente não amplie essa nossa discussão. Aí já sim, falando de propostas de governo, falando do que a gente tem que falar com um candidato, como vai acontecer pós-convenções. E deixar aí um espaço para que você dê o seu último recado ao Teresopolitano, àqueles que querem conhecer um pouco mais do Júlio, querem entender um pouco mais dessa tua proposta como pré-candidato à cidade. Primeiramente, agradecer mais uma vez a Deus. Anderson, obrigado pelo espaço. Eu tenho só que agradecer à população de Teresópolis por estar me recebendo de uma forma muito carinhosa na rua. Já venho recebendo carinho. É algo sem igual. Estarei cada vez mais presente. Esse mês de julho a gente vai estar bem intensivo também nas ruas, como é um mês de recesso na Lerge. Eu vou estar praticamente 24 horas trabalhando nas ruas, vendo a necessidade real da população. Meu amigo Austin, vou estar aí no Rosário também, conhecendo cada cantinho. Já convido o Austin para ir junto. Se quiser me ensinar cada cantinho do Rosário, estou de coração aberto para a gente andar aí. E também deixar um convite aqui para vocês que quiserem tomar um café, quiser falar comigo. Na sexta-feira o Diretório Municipal vai estar inaugurando. Ali ao lado da Prefeitura, ao lado da Igreja Universal, muitas pessoas falam que já vai, o Diretório está perto da Prefeitura, já para ir para a Prefeitura direto. Brincadeira. Mas, gente, obrigado, obrigado mesmo, Anderson. Obrigado pelo carinho, cara. A gente está aqui para trabalhar, sempre gostei de desafios. Legal. E esse eu tenho certeza que vai ser um dos maiores desafios da minha vida. Sem dúvida nenhuma, um grande desafio. a gente já agradece, inclusive, a tua pré-disponibilidade de estar aqui com a gente. Mande um abraço para a sua irmã, um abraço fraterno lá e parabéns pelo trabalho que ela tem feito em Guapi, que realmente tem sido uma cidade que está se destacando bastante. Parabéns. E vamos trabalhar para a Teresópolis voltar para o lugar que nunca deveria ter saído. É, concordo com você. E você, meu amigo de casa, minha amiga, que está aí me emprestando um pouquinho do seu bem mais valoroso, que é o seu tempo, muito obrigado. Você que está acompanhando aí nos streamings, de podcast, você que está acompanhando algum dos recortes aí na nossa programação, você que acompanha aqui no Canal 4, no Diário TV, replique esse conteúdo, passe para o seu colega, bota no grupo da família, bota no grupo do trabalho, a gente gosta de polêmica mesmo, bota lá no grupo do trabalho, sempre tem alguém que quer comentar lá. Vamos instigar os comentários, vamos levar a informação às pessoas, afinal de contas, esse é o nosso objetivo aqui. Se não tivermos nada a falar aqui, o nosso objetivo é a gente ficar em casa. Agradecer aqui demais o meu amigo Gilberto, de novo, está aqui hoje nas câmeras, comandando lá, os botãozinhos lá da mesa de corte, o Gilberto, que já não aguentava mais de saudade de mim, né Gilberto? Vinte e poucos anos aí me aturando, senhor, respondeu aqui, senhor. Agradecer ao Júnior, Juliana também, que está sempre aqui na retaguarda, o grupo da Diário aqui, o Marcelinho. Oi? Ah, e agradecer aos nossos amigos lá da Padaria Império também, Gilberto me lembrou bem. Pedro, obrigado, meu irmão, aí pela sua parceria, tá? Ao longo das entrevistas, a gente vai falar um pouco mais aí sobre esse empreendimento maravilhoso do nosso município, que está aqui como parceiro do podcast, como sempre, o nosso primeiro parceiro, né? O Pedro é maravilhoso, parabéns, meu irmão. A você que está nos acompanhando também aí na internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram, não esqueça de seguir as nossas redes sociais também, tá? A gente gosta. Eu também, pode seguir o Júlio, pode seguir todo mundo aí, o Grupo Diário, a mim. E a gente se encontra na semana que vem, né? Semana que vem tem mais um encontro aqui com mais um pré-candidato ao cargo de prefeito de Teresópolis, e a gente segue aqui na nossa missão de levar até você, Teresopolitano, os fatos e acontecimentos e também as ações e as pretensões dessas pessoas que estão se colocando à disposição. Um grande beijo no coração, que seja uma semana iluminada para todo mundo, e a gente se encontra já já. Até lá.